Rebeca Andrade, como te definir? Na verdade é melhor a gente não definir a Rebeca Andrade, porque se a gente estabelecer uma definição para ela, a gente vai limitá-la. E eu acho que esta menina, que esta mulher de 25 anos, ela não tem limites. Eu quero começar esse vídeo agradecendo a Rebeca Andrade por tudo que ela ofereceu de empenho pessoal, de sacrifício, de resiliência, para dar esta alegria que nós estamos sentindo neste momento ao testemunhar não apenas uma campeã olímpica no solo, e se esse foi o último solo de sua carreira, que seja o solo que a gente vai se lembrar para sempre, como também a mais premiada pessoa brasileira nos Jogos Olímpicos. Isso é muita coisa. A gente está vendo a história sendo escrita, nós testemunhamos a história sendo escrita e a gente tem que realmente reconfigurar o tal do top 5 dos atletas brasileiros, porque algumas pessoas realmente têm que dar passagem para a Rebeca Andrade ocupar o seu lugar como uma das cinco maiores atletas da história do nosso país. Uma menina preta, uma menina resiliente, uma menina que teve que passar por todos os sacrifícios inimagináveis, porque eu, no meu lugar de homem, gordo, velho, cansado, eu mal consigo imaginar o que é ter que passar por três cirurgias sérias no joelho e passar pela recuperação dessas cirurgias. Eu nunca passei por isso. A maioria de nós brasileiros não passou por isso. Então, quando a gente começa a posicionar os nossos melhores atletas, e eu concordo muito com o que o Fernando Nardini lá na ESPN colocou sobre o assunto, poucos atletas passaram pela solidão da recuperação de Rebeca Andrade. Poucos de nós passamos pela incerteza, pela dor da incerteza, se a gente poderia voltar a fazer aquilo que a gente mais ama. Poucos de nós tivemos essa posição de dúvida se a gente poderia voltar a praticar o esporte que ama ou a atividade profissional que ama. Rebeca Andrade teve que conviver com isso durante muito tempo e teve que superar a si mesmo por diversas e diversas vezes para ser medalhista em Mundial, medalhista Olímpica, enfrentar de igual para igual com aquela atleta que é considerada a maior de todos os tempos, que é a Simone Biles, que também merece todo o nosso respeito, nossa admiração, nossa efetiva sapiência e até mesmo, como eu disse, reconhecimento do talento e da capacidade que essa atleta tem, que a Simone Biles é uma fora de série, ela é uma alienígena no meio dos mortais, é um ser humano que faz realmente coisas extraordinárias dentro da ginástica, mesmo a gente não compreendendo direito o que ela está fazendo, porque são tantos giros, são saltos altíssimos, mas está tudo certo. Quando a gente não consegue entender tudo o que está acontecendo, a gente tem que reconhecer essa grandiosidade. E o quão generosa foi a própria Simone Biles em relação a Rebeca Andrade, quanto ela e a outra atleta norte-americana decidiram reverenciar a rainha do solo dos Jogos de Paris, Rebeca Andrade. Uma menina preta, uma menina que soube superar os seus desafios, uma menina que passou por privações muito maiores do que nós, meros mortais, e uma campeã olímpica, mais uma vez campeã olímpica, porque ela já havia conquistado ouro no salto em Tóquio 2020. O que dizer de Rebeca Andrade? Anente, muito obrigado. Olha, o sentimento de gratidão é enorme. Eu fico pensando na mãe dela, a mãe dela que estava em Paris, que conseguiu acompanhar as competições de perto. Como que essa mãe deve estar orgulhosa com essa filha? E como que deve ser o sentimento de satisfação, de orgulho, de pleno egozígio em ter uma filha com esse talento, e uma filha demonstrando tanta grandeza, tanta nobreza, tanta força. Rebeca Andrade é uma força da natureza, é uma fortaleza. Então, como é que essa mãe deve estar feliz e orgulhosa por tudo o que a filha apresentou para o mundo? Pais assim devem ficar muito orgulhosos pelas conquistas que a filha obteve em Paris, em Tóquio, nos mundiais, ao longo de toda a carreira. E eu queria lembrar de uma pessoa muito importante para a ginástica brasileira, muito importante para a vida da Rebeca Andrade e de praticamente todas as meninas que estavam lá em Paris, Daiane dos Santos. Parece que é o ciclo perfeito completando na nossa frente, porque toda essa revolução que a gente vê na ginástica, de músicas pop, de você ter Janita, Britney Spears passando por Beyoncé e Madonna, enfim, todas essas artistas pop sendo utilizadas como trilha sonora. Sem falar nos outros artistas contemporâneos, a gente teve rock, a gente teve samba, a gente teve vários estilos e gêneros musicais no solo feminino da ginástica. Tudo isso começou com a audácia da Daiane dos Santos em fazer a sua performance ao som de brasileirinho. E isso aconteceu lá em Atenas 2004. Não podemos nos esquecer que Daiane dos Santos é uma pioneira nesse esporte, não porque ela foi a primeira mulher, mas porque ela foi a primeira mulher preta a ajudar a revolucionar esse esporte como nós temos hoje. O uso de músicas brasileiras, deixando de lado as músicas clássicas europeias, que era o padrão da ginástica, até porque este esporte sempre foi dominado pelos europeus e pelo eurocentrismo daquele velho continente. E ela vai lá com toda a malemolência, com toda a audácia do brasileiro, irmã do brasileirinho. Uma menina preta, forte, extremamente forte, com uma enorme habilidade, sendo pioneira em várias áreas na ginástica. E olha só o legado que a Daiane dos Santos construiu. Sem a Daiane dos Santos, jamais existiria uma Gabrielle Douglas. Gabrielle Douglas, que foi a primeira atleta da ginástica norte-americana preta a conquistar a medalha de ouro em Jogos Olímpicos. Sem a Daiane dos Santos, não existiria Simone Biles. Sem a Daiane dos Santos, não existiria Rebeca Andrade. Esse é o tipo de legado que eu considero eterno. Acho que o fato da Rebeca Andrade ter conquistado esse ouro no solo, 20 anos depois, que Daiane dos Santos iniciou essa revolução, faz com que o legado da Daiane seja completo. É motivo de orgulho e alegria ver a Daiane falando tão bem sobre essas causas, as causas do preconceito, preconceito contra a mulher, preconceito contra a mulher preta, preconceito dentro da ginástica. É muito, muito relevante o discurso de Daiane dos Santos todas as vezes que ela decide se posicionar. E este legado que ela iniciou em 2004 agora está efetivo e com a garantia de que será eterno com essa conquista do ouro da Rebeca Andrade no solo em Paris 2024. 20 anos. Foram necessários 20 anos para que essa história se tornasse efetiva, completa e agora eternizada. Daiane dos Santos, Rebeca Andrade, Laís Souza, enfim, todas as meninas da ginástica do Brasil, meninas, mulheres. Eu gosto de chamar de meninas porque são todas mais novas do que eu e algumas delas têm fala de menina, mas tem aquela inocência da infância. É muito legal ver isso, porque elas demonstram um amor para aquilo que fazem que acaba contagiando a gente. Então, para todas essas mulheres da ginástica representadas pela Rebeca Andrade e por tantas, tantas outras que estão e que ainda virão, parabéns e muito obrigado. Os meus mais sinceros votos de congratulações pelas conquistas e muito obrigado pelas alegrias. Muito obrigado por fazer com que uma pessoa como eu sinta orgulho de ser brasileiro. Algo que o futebol não me entrega mais. Isso é assunto para outros vídeos. Mas, que bom que Rebeca Andrade foi devidamente reconhecida e reverenciada pelas atletas norte-americanas e principalmente pelaquela atleta que é considerada a melhor da história nesse esporte. e que bom que se o ciclo dela se encerrou mesmo e eu acredito que se Rebeca Andrade olhar para o todo ela vai entender que essa performance do solo tem que ser a última para a gente se lembrar de como foi bom para que o tempo acabe oferecendo para a Rebeca Andrade aquele lugar do panteão do esporte e para que a gente possa guardar essa como a nossa melhor memória como a gente só pode mesmo agradecer por esse desempenho pela conquista a conquista é da Rebeca muitas pessoas vão dizer que ah, mas a Simone Biles errou sim, ela errou porque ela corre mais riscos do que os outros ela tenta mais que os outros e não a sua tentativa ela tenta algo que os outros não conseguem fazer e quando eu falo outros eu incluo os homens porque a Simone Biles faz coisas que os homens não conseguem fazer então quem corre mais riscos pode lidar com o ônus disso ou com o bônus dessas iniciativas todos os méritos para a Simone Biles também uma Olimpíada brilhante um retorno brilhante é uma lição para o mundo o nível de força e resiliência que a Simone Biles tem mas Rebeca Andrade é a nossa rainha é a rainha da ginástica brasileira é a rainha do esporte olímpico brasileiro nós temos que reverenciar e nos curvar a maior vencedora em jogos olímpicos da história do esporte brasileiro seis medalhas olímpicas para Rebeca Andrade e testemunhamos a história sendo escrita de uma forma brilhante de uma forma linda de uma forma épica inesquecível o dia de ontem porque eu vou publicar esse vídeo na terça-feira o dia de ontem 5 de agosto de 2024 está escrito cravado na história do esporte brasileiro porque nós testemunhamos a consolidação da nossa maior atleta da maior entidade olímpica do esporte brasileiro não é pouca coisa uma mulher preta que passou por todas as dificuldades naturais que uma mulher preta no Brasil passa uma mulher que teve que lidar com três contusões graves no joelho teve inúmeras dúvidas se voltaria a praticar esse esporte e que nos entregou uma das maiores alegrias que nós poderíamos sentir como fãs do esporte aqui no Brasil como fãs de jogos olímpicos e como pessoas que ainda torcem e esperam para que esse Brasil seja devidamente reconhecido no mundo com aquilo que nós sempre sonhamos que deveria ser e que ainda pode uma potência esportiva porque com certeza outras virão não vai terminar com Rebeca Andrade a porta está aberta o caminho está pavimentado a partir de agora os outros que nos segurem tá porque outras Rebecas virão e muito obrigado Andrade por tudo o que você nos entregou em Paris 2024 a lot a lot